Boa noite, eu vou ler porque às vezes eu esqueço as palavras. Conheci o trabalho de Júnior Almeida alguns anos atrás e fiquei muito entusiasmado com suas canções. É muito bom ver compositores de gerações posteriores à minha fazendo um trabalho consistente e original. Ele vinha gravando discos desde o final dos anos 90, mas eu fiquei mais próximo na época da Memória da Flor, disco lindo que teve participação do Neymato Grosso. Algum tempo depois, eu tive a sorte de receber a visita de Júnior na minha casa, já com as músicas do seu álbum novo. Eu fiquei muito emocionado com essas canções. Elas me levam para o lugar onde a gente deveria estar agora, sendo mais humanos, olhando para o outro e se permitindo o tempo para o nada. Júnior Almeida, esse que não está na tela de um celular ou de um computador. Nu fala do sertão, mas fundamentalmente fala de nós. Esse é o momento certo de olharmos para essas canções. Eu fico torcendo para que mais gente e mais intérpretes descubram a arte de Júnior Almeida. Fico feliz em hoje poder apresentar para vocês Júnior Almeida, junto a Bruno Palagani e Tony Augusto, no show do álbum Nu. Bom proveito. O que é o que é o que é o que é o que é? Escalce aqui os teus sapatos, Vida meus olhos sobre teu laço claro verde e vento. Descobre a chuva, cobre a rua, Traz de encontro a tua luz, Os astros frios em caminhos nus. Areia fria ao mar, 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 Descalce aqui os teus sapatos, Vida meus olhos sobre teu laço, Claro, 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 O verde vem, Claro, Claro, Escolre a chuva, A cobre a via, É só a chuva. E tem uma cuidada excedente, new table no amanhã, Nova macular é a espécie de suspense, Com alarıga e desktop, A água tediva, Areia fria ao mar, areia fria ao mar Areia fria ao mar, areia fria ao mar Areia fria ao mar, areia fria ao mar Descalce aqui os teus sapatos Boa noite, boa tarde, quase noite Mais uma vez estamos aqui, hoje cantando Nu Esse disco que me deu, que tem me dado muitas alegrias E essa live acontece durante esse período de quarentena Esse período que estamos passando, de isolamento E várias canções surgiram durante esse tempo Uma delas, uma parceria quase improvável Irina Costa, uma cantora nossa, portuguesa Na verdade nascida em Angola, recebeu um poema do André Jaque Um poeta angolano E me passou para musicar E, como todo bom poeta, ele construiu Uma verdadeira história sobre esse momento Pelo qual estamos passando E considero uma sorte Ter musicado Essa poesia Deslembrar Como quem lembra sem querer Desfazer Como quem faz por dizer Desviver Pra viver de novo a mansidão Desviver Desfazer 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 Pra viver de novo a mansidão Deslembrar Como quem lembra por querer Madrugada azul No cor do mar Deita em mim meu sul Só por deitar Madrugada azul Soca o mar Deixe em mim um azul Só por deixar Madrugada azul No cor do mar Deita em mim meu sul Só por deitar Madrugada azul Solto ao mar Deixe em mim um azul Só por deixar Madrugada azul Madrugada azul No cor do mar No cor do mar No cor do mar Deixe em mim meu sul Só por deixar E agora vamos chamar Patrícia Essa pessoa bonita Que hoje está fazendo Hoje ele é a nossa âncora Boa noite Boa noite Boa noite Júnior Boa noite Vocês de casa Sejam todos muito bem-vindos E bem-vindas A pousada do toque A pousada do toque apresenta Ao farmacêutico Ao farmacêutico e bioestratos Apoio cultural Fernanda Jatobá Proteofite E Verde Vivo Então sejam todos mais uma vez Muito bem-vindos A live No Júnior Vamos de música Vamos embora No Júnior O universo se expande Infinitamente até o verso Era uma flor enorme Branca e azul Sobre a cidade Não era nenhuma flor Era memória da flor Não era nenhuma flor O universo se expande O universo se expande Infinitamente até o verso Era uma flor enorme Branca e azul Sobre a cidade Sobre a cidade Não era nenhuma flor Era memória da flor Não era nenhuma flor Não era nenhuma flor Eu vi que era suave Do universo em direção Em direção à minha oração Feito amor Feito amor que é ilusão E prazer Na superfície Do amanhecer Não era nenhuma flor Não era nenhuma flor Era memória da flor Não era nenhuma 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 flor Os meus sentidos Os meus sentidos Imprimem que os seus sentidos Imaginarão e vice-versa Eu vi que era suave O mergulho do universo Em direção à minha oração Feito amor que é ilusão E prazer na superfície do amanhecer Não era nenhuma flor Era memória da flor Não era nenhuma flor Era memória da flor Não era nenhuma flor Era a memória da flor Não era nenhuma flor Era a memória da flor Era a memória da flor Como é bom estar aqui com Tony Augusto Bruno Palagani Essas pessoas que já me acompanham há bastante tempo Que a gente veio trabalhando por essa estrada fora E que me dão um prazer imenso Uma honra, na verdade, tocar com músicos dessa qualidade Falo sempre para eles Eles gostam Música Música Onde posso chegar Onde trafeguem as palavras e as canções Quantas noites perdi Outras refis criando versos e ilusões Meu bom Deus, afinal Sabes de quanta dor se faz um coração Tanto sol, tanto sol, tanto sol Música 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 Nos dias de calor Nos dias de calor Música 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 Nos dias de calor Música 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 E agora eu queria chamar um amigo, o maestro Almi Medeiros, para falar um pouco sobre essa campanha que estamos fazendo, né? Em prol do Bruno, um amigo, um instrumentista, um músico fantástico, novinho, que está prestes a ir para uma viagem que com certeza vai trazer muita alegria, não só para ele, como para nós aqui, que torcemos por ele, porque eu acho que o mundo está ganhando um grande, um grande instrumentista. Olá pessoal, eu estou aqui para falar sobre o Bruno David, ou Bruno Lima, como ele é mais conhecido, eu conheci o Bruno em 2012, no IFAO, onde eu sou professor, o Bruno apareceu lá no núcleo de cultura, onde eu trabalho, tocando saxofone, e desde cedo eu percebi ali que ele estava diante de um jovem muito talentoso, né? Música Bruno começou a estudar violoncelo comigo, e teve um desenvolvimento, assim, muito rápido. Após ele concluir o curso na escola, eu sugeri que ele fosse fazer a graduação em violoncelo na UFRN, e ele foi para lá, fez vestibular, passou e cursou a graduação, se formou em violoncelo, fez um bacharelado, e ganhou uma bolsa para estudar em uma das melhores escolas de música do mundo, a Academia Sibélios, na Finlândia. Essa bolsa vai cobrir a estadia dele por lá, mas ele está precisando de recursos para outros gastos que ele irá ter. Então, é por isso que eu estou aqui pedindo para vocês que façam, que contribuam com esse sonho do Bruno, né? Eu tenho certeza que quem o fizer vai estar fazendo uma grande ação, não só pelo aluno dedicado que ele é, mas pela música laguana, né? Que a gente vai ter um jovem de grande talento sendo projetado para o mundo. Então, eu conto com vocês para fazer essa ajuda para o nosso Bruno. Se a juventude que essa brisa canta, ficasse aqui comigo mais um pouco, Eu poderia esquecer a dor, de ser tão só, pra ser um sonho. E aí então, quem sabe alguém chegasse, buscando um sonho em forma de desejo. Felicidade, então, pra nós seria. E depois que a tarde nos trouxesse a lua, Se o amor chegasse, eu não resistiria. E a madrugada acalentaria a nossa paz Fica Oh, brisa fica, pois talvez, quem sabe O inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira te escutar E junto a mim Queira ficar O inesperado faça uma surpresa Ó, brisa está E, depois que a tarde nos trouxesse a nós Se o amor chegasse, eu não existiria E a madrugada acalentaria A nossa paz fica Ó brisa fica, pois talvez, quem sabe O inesperado façam a surpresa E trata alguém que queira te escutar E junto a mim queira ficar E junto a mim Irá ficar Eu e a brisa, uma composição de Johnny Alf É uma das músicas que andaram me visitando durante esse período Eu acho que todos os músicos fizeram muito isso em casa Pegaram seus instrumentos e começaram a cantar A compor A ocupar aquele tempo E Muito mais por uma necessidade Uma necessidade grande De colocar em dia Seus sentimentos Então essa música me visitou E me visita sempre Acho uma das grandes obras Da música popular brasileira Sobre olhos que não tenham paz Não me construo Sobre coisas que não soam Não me construo Sobre olhos que não tenham paz Não quero mais os pensamentos que atordoam Nem as palavras que não dizem nada, nada mais Não me construo Sobre ódio, meu amor Nem me arrependo do que fiz por te querer demais Não é tão triste assim Nem mesmo o fim de tudo Um salto para o tempo Um parto para o mundo Se foste pedra em pedra Ó flor do meu asfalto Se foste a minha reza Meu gozo e meu cansaço Não me construo Não me construo Sobre coisas que não soam Não me construo Sobre olhos que não tenham paz Não me construo Oba Patrícia Oi que coisa mais linda Agradecendo agora mais um parceiro Que é a Bio Estratos A Bio Estratos Cosméticos Naturais Irá completar 30 anos em 2021 São quase 30 anos trabalhando para cuidar da saúde e dos seus cabelos Tem produtos para todas as necessidades Linha Antiqueda Linha Força Crescimento Linha Anticaspa Linha Cacho Linha Pós-Coloração Linha Homem E Linha Kids Uma infinidade de produtos A Bio Estratos sempre se preocupou com a responsabilidade ambiental e desenvolvimento sustentável A gente recebeu aqui Uns kits da Bio Estratos Tem produto para homem Olha aqui Cabelo e barba E tem produtos femininos Porque esse eu já uso Esse aqui gente É de coco Maravilhoso Shampoo Umectante Então se liga lá no Instagram Da Bio Estratos Alagoas Ana Paula deve estar assistindo a gente Um beijo bem grande para você E Júnior Está tudo afinado aí Que eu estou ouvindo o bandolim Afinando Vamos? Então vamos lá Bem Durante também esse processo Como falei Foi natural compor Sentar Pensar E despejar Em Canções Em versos Em melodia Músicas Sentimentos E alguns eu fui buscar Fui buscar com outras pessoas Com amigos E agora eu vou tocar Duas canções que foram feitas assim Foram poesias que eu recebi Durante esse período Tive a sorte de receber E Compus Essas canções que vocês vão ouvir A primeira Sofia Tá Uma composição minha Com Paulinho Vanderlei E foi feita em homenagem A neta de um Grande amigo Que nasceu A neta dele nasceu agora Durante esse período E veio Na verdade Para nos trazer Muitas esperanças Sofia Morro em maço a todo instante Morro em maço a todos Morro em maço a todo instante Morro em maço a todos montes Morro em maço a todos montes E perco nas pessoas que já não abraçam Nasço em todo recomeço Em cada brilho de estrela no espaço Nasço do encanto do amor Quando Sofia está em meus braços Morro e nasço a todo instante Morro vários, nasço aos montes Morro e nasço a todo instante Morro vários, nasço aos montes Morro quando o mal vence o bem Morro quando a dor supera a esperança Nasço em todo querer bem No sorriso de uma criança Nasço do encanto do amor Quando Sofia me vem a lembrança Morro quando a dor Morro quando a dor Seja com a dor Ou seja, sejam com a dor Morro e nasço a todo instante Morro vários Nasço aos montes Essa próxima composição minha com uma poetisa fantástica, Lá de Viçosa, Mai Honorato. Música Música Da alma do dia à noite não sabe muito Da alma do pai o filho nem sabe o maço Da alma do espaço, lá da alma do espaço De dentro da nossa gente só vê pedaço Música Da alma da cria Mãe só sabe de parto Da alma deserta O deserto não tem norte Da alma da morte Da alma da morte De dentro da nossa gente Conta com a sorte Mãe só sabe de parto Outra canção que me visitou e me visita bastante É uma composição do Gilberto Gil De um artista Que eu admiro imensamente E essa música nos leva Para aquele espaço Aquele espaço necessário De reflexão De entender a vida como algo mais amplo Muito mais amplo Do que o nosso Pequeno umbigo Quanta do latim plural De quanto, quanto Quase não há Quantidade que se medir Qualidade que se expressar Fragmente infinitésimo Quase que apenas mental Quanto um granulado no mel Quanto um ondulado no sal Mel de urânio Sal de rádio Qualquer coisa quase ideal Cântico dos cânticos Quântico dos cânticos Cântico dos cânticos Quântico dos cânticos Canto de louvor e amor ao vento, vento, arte do ar Balançando o corpo da flor Levando o veleiro no mar Vento de calor, de pensamento em chamas, inspiração Arte de criar o saber, arte descoberta, invenção Teoria em grego quer dizer um ser em contemplação Cântico dos Cânticos 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 Se engana quem não vê o sol No fim do dia inacabado Escureceu e as pessoas silenciaram E a chuva acorda para o corpo se aquecer No cobertor, mas há muito tempo A luz e muito calor Deixei meu coração tecer A luz do fim do dia Para entender que alguns são poetas E você, a poesia Deixei meu coração tecer A luz do fim do dia Para entender que alguns são poetas E você, a poesia Se engana quem não vê o sol O fim do dia inacabado Escureceu e as pessoas silenciaram E a chuva acorda para o corpo se aquecer No cobertor Mas há luz no tempo fechado Há luz e muito calor Enchei meu coração tecer A luz do fim do dia Para entender que alguns são poetas E você, a poesia Deixei meu coração tecer A luz do fim do dia Para entender que alguns são poetas E você, a poesia Não pense ser meu coração Tão frágil Não pense ser meu coração Tão frágil Feito um poema de amor Se engana quem não vê o sol 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 Se engana quem ainda vê o sol Se engana quem não vê o sol Se engana quem não vê o sol Tem A poesia. Ainda que queira mais, é tão verde fruta, crescendo pra mim. Regarei os segredos da espera, com a calma que o tempo pedir. Se o medo vem do desejo de não sofrer mais, quem dera que esse medo não venha jamais. Impedir que a emoção tome forma de amor, ilumine e seduza, enfim, traga cor. Traga luz e calor feito mar e a cidade. Uma fogueira de lenha, sonhos de liberdade, um sorriso em seu rosto. Corações à vontade. Ainda que queira mais, é tão verde fruta. Queira crescendo pra mim. Regarei os segredos da espera, com acalma que o tempo pedir. Se o medo vem do desejo de não sofrer mais Quem dera que esse medo não venha jamais Impedir que a emoção tome forma de amor Ilumine, seduza, enfim, traga cor Traga luz e calor feito maia cidade Uma fogueira de lenha, sonhos de liberdade Um sorriso em seu rosto Corações à vontade Patrícia Messa Oi, estou aqui Essa é a NU Live, show do disco NU do Júlio Almeida Acompanhado aí do Bruno Palagani e do Tony Augusto Lembrando que essa é uma live Campanha de arrecadação para intercâmbio Do músico alagoano Bruno Lima na Finlândia E uma das empresas parceiras dessa live É o Alpharmacêutico Um dos nossos parceiros super especiais É a farmácia de manipulação ao farmacêutico Para quem não sabe, o grande diferencial da Alph É proporcionar soluções de acordo com a necessidade de cada indivíduo Através de fórmulas farmacêuticas diferenciadas Baseadas em prescrições de profissionais de saúde Há 24 anos é um exemplo de credibilidade e qualidade Com certificação ISO 9001 Em todos os seus processos, se consolidou com uma farmácia de confiança dos alagoanos Então, muito obrigada ao farmacêutico E vamos de mais música, Júnior? Vamos sim Estou aqui, só curtindo Agora nós vamos fazer um passeio pelo sertão Pelo sertão nosso Não tanto o sertão geográfico, mas aquele sertão da alma E é inevitável lembranças Eu, nessa época, na época que estava trabalhando o disco Fiz uma viagem lá por Piranhas Naquela região ali, Pão de Açúcar, Ilha do Ferro E fui uma bela companhia Ronaldo Bastos, esse grande artista Esse ser inspirador Pessoa maravilhosa E o Léo, que comandam a Dubas A Dubas foi o selo que lançou o Nu Um selo lindo Que trabalha com um pensamento completamente Vamos dizer assim, diferente do usual São pessoas que buscam Sei lá, a alma da música Que buscam levar para vocês O que tem de mais sentimento na coisa da música brasileira E essas pessoas estavam comigo nessa viagem E outro parceiro também que não estava E que contribuiu muito para esse disco Foi Fernando Fiuza Um poeta maravilhoso Meu parceiro, meu amigo E que também deu várias contribuições Várias músicas desse disco são em parceria com Fiuza Mas vamos começar Esse caminho pelo sertão Com a canção de um grande artista Que talvez tenha sido o que mais deu significado A essa região Luiz Gonzaga Um momento, um momento É, alguém deixou Live, né? Alguém deixou um celular ligado Ah, Antônio Augusto Você quer atender agora, Antônio? Fala aí que está gravando Vamos Acho que alguém está assistindo a live E quis falar com o Tony Portanto, receba aí o abraço do Tony Você foi contemplado aqui É, incrível Mas ele conseguiu superar o Bruno nesse quesito Bom, voltando para a estrada Tudo em volta é só beleza Céu de abril e amado em flor Mas há-se um preto Cego do zóio Não vendo a luz A cantar de dor Mas há-se um preto Cego do zóio Não vendo a luz Não vendo a luz A cantar de dor Talvez por ignorância Talvez por ignorância Cego do zóio 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 Luiz Gonzaga O sertão cicatriza As almas Como é que eu esqueci a letra? Eu estou esperando uma ajuda O sertão cicatriza As almas pantanosas As almas As almas cor de rosa O sertão cicatriza A moleza dengosa A ausência de fibra A preguiça viscosa O sertão cicatriza O sertão não suporta Quem só pensa em ser fita E não sabe ser corda O sertão cicatriza O sertão não suporta Quem não é bom de mira E atira toda hora O sertão cicatriza O sertão cicatriza O sertão não suporta Quem só pensa em ser fita E não sabe ser corda O sertão cicatriza O sertão não suporta Quem não é bom de mira E atira toda hora O sertão cicatriza O sertão cicatriza O sertão cicatriza As almas cor de rosa O sertão cicatriza As almas cor de rosa O sertão cicatriza O sertão cicatriza, o sertão não suporta, quem só pensa em ser vida e não sabe ser boda. O sertão cicatriza, o sertão não suporta, quem não é bom de mirar e atira toda hora. O sertão cicatriza, eu sei que ele tem muitas coisas boas, mas acho essa poesia do Fernando Fios uma das coisas mais bonitas que já ouvi, que já li e musiquei. E inevitável aquele esquecimento. A live tem uma coisa interessante, ela é bem diferente, bem de um show, a questão do não público, pelo menos aqui presente, o público está aí, são vocês, da casa de vocês. E então cria um quadro completamente diferente aqui para a gente. Somos nós músicos, com os técnicos, pessoas maravilhosas. Estou vendo aqui uma equipe fantástica. E eles, na verdade, é que nos alimentam aqui com a presença, mas mesmo assim é bem diferente. Mas, ao mesmo tempo, foi esse o jeito que encontramos para chegar perto de vocês, para continuar nosso trabalho, para continuar com nossa música, nesse momento tão grave do mundo, tão grave do nosso país, onde tanta gente sofre. Então, torcemos muito, esperamos que isso passe logo e que a gente possa, em breve, nos abraçarmos, nos beijarmos e ir para a rua, fazer uma boa festa, encontrar os amigos e dar um jeito de que essas coisas não se repitam. Sermos mais humanos, sermos mais humanos, tratar melhor o outro, prestar atenção nas pequenas coisas, nas coisinhas do cotidiano, aquelas coisas que nos fazem bem, que trazem alegria e que estão muito perto de nós. Eu acho que esse período serviu, pelo menos, para algumas pessoas, para perceber isso, o quanto a nossa felicidade depende apenas daquilo que está bem juntinho. Então, nosso desejo, tenho certeza que meus colegas compartilham disso. Mais uma do Fiuza. Quase nunca me despeço Dos lugares onde vou Deixo portas entreabertas Esqueço disco e favor Pode ser que volte um dia Pode ser que nunca mais Eu aposto nesse dia Não me gusta nunca mais Afeto não se deleta Nem sai com água e sabão Se esconde, muda a pele E volta com mais pressão É de lembrança ao presente É de desejo futuro Desejo que traz à mente O que passou, mas que couro Quem tem amor que se lembre Quem tem amor que se lembre Quem não tem que E bata a porta Corte os fios Se arrebente Na solidão sem memória Afeto não se deleta Nem sai com água e sabão Nem sai com água e sabão É de desejo, não sai com água e sabão É de desejo futuro Na solidão sem memória Na solidão sem memória Quem tem amor que se lembre Quem não tem que Bata a porta Corte os fios Se arrebente Na solidão sem memória Tone Augusto Mestre Mestre das cordas Bruno Palagani Um mestrinho Das cordas Lembrei agora do Almi Medeiros Se ele estivesse aqui Ele participaria dessa conversa Com certeza Mestre do Almi Medeiros 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 Era tarde, tu chegavas, chamando chuvas, trovejavas Para quem eu for oposto, para quem onde eu nunca estava Era tarde, deliravas, a deriva dos meus dedos Dos meus dedos e palavras, dos meus dedos e palavras Pelo baixo de sombra do meu rosto, pelo feixe de luz da minha sala Pelo baixo de sombra do meu rosto, pelo feixe de luz Pelo baixo de sombra do meu rosto, pelo feixe de luz da minha sala Pelo baixo de sombra do meu rosto, pelo feixe de luz Era tarde, tu chegavas, levantando os meus passos E dançavas, e dançavas, feito um laço, nosso laço Era tarde, era tarde, era a morte de uma parte A deriva dos meus dedos, as palavras, as palavras A deriva dos meus dedos, as palavras, as palavras, as palavras Pelo facho de sombra do meu rosto, pelo feixe de luz da minha sala Pelo facho de sombra do meu rosto, pelo feixe de luz Pelo facho de sombra do meu rosto, pelo feixe de luz Pelo facho de sombra do meu rosto Pelo feixe de luz Pelo facho de sombra do meu rosto Pelo facho de sombra do meu rosto, pelo feixe de luz da minha sala Pelo facho de sombra do meu rosto, pelo feixe de luz da minha sala Pelo facho de sombra do meu rosto, pelo feixe de luz da minha sala Pelo facho de sombra do meu rosto, pelo feixe de luz da minha sala Pelo facho de sombra do meu rosto! Pelo facho de sombra do meu rosto, pelo feIXe de luz da minha sala Pelo facho de sombra do meu rosto, pelo feixe de luz da minha sala na hora que elas precisam consumir algo que elas têm como necessidade. Que é outra questão, vamos consumir o que precisamos. Chega de excessos. Nu é isso, nu é, fora excessos. Vamos buscar o que a gente tem de mais básico, com mais força, aquilo que faz a gente se mover nessa vida. Então, é isso. Eu queria falar que eu tenho muito carinho por essas empresas. Que não é algo afastado, nem aquele pessoal que chegou e fez o patrocínio. Não, eu tenho muito carinho, eu admiro muito empresários, pessoas que sabem tratar o seu negócio com uma cumplicidade muito grande com o seu público. Com um respeito muito grande. Porque eu acho que é isso que a gente precisa e é isso que a gente tem que receber sempre. Respeito de todos os lados. Do governo, das empresas, das pessoas. Nós queremos respeitar e ser respeitado. É simples, não é? É uma equação muito simples. Bom, vamos seguindo aqui com a nossa live. E tocar uma composição minha com um parceiro bacana, um músico que eu admiro bastante aqui. E essa música foi gravada no Nu, com a participação da Martinália. Quarto Sem Porta. Composição minha e do Vado. Um quarto sem porta é imagem bonita, mas pode doer. Um quarto sem porta é imagem bonita, mas pode doer. Você não me respeitou pra me pescar no vento. Para um casal, um quarto sem porta é quase um tormento. Como qualquer visita, depois de um certo tempo. Um quarto sem porta é imagem bonita, mas pode doer. Um quarto sem porta é imagem bonita, mas pode doer. A porta ausente é a porta aberta. Você não veio me buscar. Você não veio me querer. Fiquei sozinho olhando pro mar, como uma pedra que grita. Sem sair do lugar. Um quarto sem porta é imagem bonita, mas pode doer. Um quarto sem porta é imagem bonita, mas pode doer. Fiquei no embaixo das cobertas. Fiquei só depois da festa. Fiquei só, sozinho entre as frestas. Um monge sem paz. Mas o melhor da conversa é não te querer mais. Um quarto sem porta é imagem bonita, mas pode doer. Um quarto sem porta é imagem bonita, mas pode doer. Um quarto sem porta é imagem bonita, mas pode doer. Um quarto sem porta é imagem bonita, mas pode doer. Fiquei só depois da festa. Um quarto sem porta é imagem bonita, mas pode doer. Um quarto sem porta é imagem bonita, mas pode comer Um quarto sem porta é imagem bonita, mas pode comer. Ela tem macramê. Ela que é apaixonada pelo mar, leva o mar também no seu nome. Então segue ela lá, arroba macramê. E a Proteofit criou, deixa eu pegar aqui, segura aqui para mim, é minha assistente de palco agora, arrumei uma aqui. Criou o primeiro pão proteico e a primeira farinha proteica do Brasil. Produtos podem ser consumidos por pacientes com diabetes, doenças celíacas, intolerância à lactose, para quem quer emagrecer, aumentar a massa magra e ter uma alimentação saudável. Está aqui então a farinha da Proteofit. E Maceió Atlantique Suites, no dia 1º de julho, Maceió Atlantique Suites retornou às atividades seguindo todas as orientações do poder público e dos seus órgãos competentes com responsabilidade e cumprindo medidas rigorosas. Maceió Atlantique Suites está com valores promocionais já agora. Promoção dia dos pais, diário, diária, mais jantar, o almoço é grátis. Venha relaxar e se divertir com a sua família. Faça logo o seu orçamento no Maceió Atlantique Suites. Temos também a Verde Vida, Viva. Deixa eu abrir aqui. Ao vivo é assim. Calma aí. Não consigo abrir aqui, Renata. Você me ajuda a achar aqui? Foi. Verde Vivo, todas as belas plantas que estão ornamentando nossa live são da Verde Vivo Paisagismo, do nosso amigo Jandir. Muito bem, segue lá. Arroba paisagismo.verde E tem, ó, o carinho veio de muita gente, viu? Quem está assistindo a gente, André Laís, minha gente. André Laís, Lara Mello, Rodrigo Avelino, Carlinha Rocha, José Tadeu, Denise Leão. Tem também, cadê aqui, ó, Tereza Soares, também a cantora Tani Dele, Felipe Guimarães está assistindo a gente. A Irina Costa, Ana Vergner, Panzon, José Tadeu de Souza, Sueli Calheiros, tem muita gente. Paulo Poeta, todo mundo ligado aqui, Júnior. Todo mundo mandando muitas mensagens bonitas. E aproveitando, mandar um abração para o Paulo Poeta, né? Que ele é o responsável pelo Alagoas Arte e Cultura, né? O canal que está transmitindo agora a nossa live. Mais uma vez, agradecer, Paulo, por esse carinho, por essa porta aberta, né? Que encontramos e obrigado, muito obrigado mesmo. Estou pensando em você Desde o começo do dia Quando amanhã mal nascia Quando era calma a cidade Estou pensando em você No beijo na noite fria No que te faz poesia No cheiro bom da saudade Estou pensando em você Como quem pensa no mundo Como se cada segundo Durasse uma eternidade Estou pensando em você O alvoroço da vida Sendo meu cais Meu abrigo Lugar de felicidade Estou pensando em você Desde o começo do dia Quando amanhã mal nascia Quando amanhã mal nascia Quando era calma a cidade Estou pensando em você No beijo na noite fria No que te faz poesia No cheiro bom da saudade Estou pensando em você Como quem pensa no mundo Como se cada segundo Durasse uma eternidade Estou pensando em você No alvoroço da vida Sendo meu cais Meu abrigo Lugar de felicidade Estou pensando em você Estou pensando em você Estou pensando em você Meu carinho Meu abraço Que a gente possa Passar por tudo isso Sairmos bem E que a gente volte a se encontrar Muito em breve Ou numa próxima live Ou tal, quem sabe Num teatro Num espaço Vamos ver o que acontece Vamos torcer para que tudo fique bem E vamos aqui tocar Uma canção que eu adoro Trela Ela acreditar no amor É louca Dessas que ficam na beira Dessas que pensam Que a vida é pouca Dessas que fazem o tempo parar Não lhe dá medo O sol apino Carreca a pilha E vai dançar Requebra até ao som de sino Cedos até Quem não se dá Balança mais que parco a vela Me puxa mais que prema Por você eu daria o ouro Por você desceria o ouro Por você desceria o sul Derrubaria a tapa Até roubaria a tapa Um touro Ele daria esse ampar Azul Eu não sei eu mais que parco a vela Só o apino Carrega a pilha E vai dançar Requebra até Ao som de sino Ceduz até Quem não se dá Balança mais que parco a vela Me puxa mais que prema Por você eu daria o ouro Por você desceria o sul Derrubaria a tapa um touro E lhe daria esse amar azul Balança mais que parco a vela Me puxa mais que prema Por você eu daria o ouro Ou você desceria o sul Derrubaria a tapa um touro E lhe daria esse amar azul 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 Maravilha, Trella. E para terminar, vamos nos despedir de vocês com uma música que se chama Catarina. Ela é do projeto Memória da Flor, mas é uma música que nós adoramos tocar porque faz bem. E queria lembrar a todos vocês, contribuam para que o nosso colega Bruno chegue em uma das escolas de música mais bacanas do nosso planeta. Ele com certeza fará juiz a toda essa nossa força, porque temos um músico absolutamente fantástico, crescendo e precisando apenas de uma ajudinha para aquela explosão que com certeza virá. Muito obrigado. Vamos deixar vocês com sambinha bem bacana. Música Esquenta a voz Catarina, quem não esquenta se cala. Esquenta as cordas, meninas, pra serem moças vibrarem. Canta o desejo dos outros, pra segurar suas coisas. Mas seu papel, sua nota, seu aluguel, sua culpa. A luz de alada felina, a florescência dos pares, a cintilância dos vícios, a violência das graves. Fora viperina, fora catapora, dentro sintonia, dentro vida em rosa. Fora viperina, fora catapora, dentro sintonia, dentro vida em rosa. Fora viperina, fora catapora, dentro vida em rosa. Fora viperina, fora catapora, dentro vida em rosa. Fora viperina, fora catapora, fora catapora, dentro catarina, dentro amor e bola. Fora viperina, fora catapora, dentro catarina, dentro amor e bola. Fora viperina, fora catapora, fora catapora, fora catapora, dentro catarina, dentro amor e bola. Fora viperina, fora catapora, dentro ratão, dentro modulation e bola. Fora viperina, fora catapora, dentro flaps men телефон e raiva. Boa noite, muito obrigado Um grande beijo pra vocês Boa noite